Acho que ela não tá boa, tá? Não me irrita ainda, tô fazendo as coisas aqui direito, ó. É Priscila Drag Belindema, aqui juntamente com a Emy Para de Beber, Inferno. A gente tá abrindo a matéria. Ah, tô fazendo minhas coisas aqui. Nós estamos numa casa de pagode maravilhosa hoje aqui em São Paulo. Vamos ver se vai ter um conjunto legal pra tocar, se vai ter gente bonita pra gente entrevistar, porque hoje a noite é de festa, vai até o sol raiar. Vocês ligaram a tecla, sabe? A hora que ela começou a cantar? É isso, gente. E a gente acha que nessa balada a gente vai encontrar só jovem descolado, dançando, se divertindo. Não, meu amor. A terceira idade em peso está aqui. Me fala uma coisa. É a primeira vez aqui no Catinguelê? Sim. Mentira. E você tá sozinho ou tá acompanhado? Não, eu tô com as minhas coroas. Você trouxe as velhas pra passear hoje? As velhas da lancha. Então, ele trouxe as velhas da lancha pra passear, mas assim, eu nunca vi japonês gostar de pagode. É japonês falsificado. Ah, é o japonês falsificado de contrabando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sabe abrir o leque? Vai! Eu podia fechar aqui e abrir de lá. Quando abre de primeira tem histórico. E aí, M, ó. Não olha pra trás, mas eu acho que eu achei o amor da minha vida. Aí, vamos lá comigo que eu sou insegura. Vamos. Calma, você se manda. Vamos, eu sou insegura. Vamos. Dá bebida pra ele pra ele sentir coragem. É isso aqui, né? É, eu acabei de achar o amor da minha vida aqui, gente. É a primeira vez aqui no Catinguelê? A segunda. Segunda? Você já me conhecia? Não, você não. Você é a primeira vez. Primeira, tá gostando? Adorando. Podia dormir lá em casa hoje? Bora, vamos, bora. Mentira que deu certo. Ó, mas assim, eu quero saber o seguinte. Vem um pouquinho pra cá. Pra dar certo a nossa relação. Tá. Que a gente tá tendo uma relação, certo? Certo. Vocês já são namorados. Nós já somos, já somos. Nós vamos, eu vou mostrar pra ele agora, apesar da gente tá aqui no pagode, a dança do acasalamento. Pode ser? Faz, faz. Do acasalamento? Pode ser? É gostosa essa dança. Eu não senti nada, só pegou a barriga. Bate na palma da mão. Você veio sozinha ou acompanhada? É a galera. É a galera. Foda. É a galera aqui. Errei, perdão. É seu? É meu. Tá casada? Eu comprei. Não. Você pagou? Paguei. Pagou. É dela. A gente navegando nele. Sabe dentro da paixão. Nossos barcos são as nossas emoções. Catinguele. Catinguele. Nosso amor é feito. Amiga, acabou. Acabou a bebida. Fala seu nome que até agora eu não entendi. Fala seu nome. Você fica fazendo M9 now. My name is this, M9 now. Tá bom, gente. Acabou a matéria, acabou a bebida. Vou levar ela embora. Tchau. Deixa eu em time. Mas iremos achar o bom, um acorde, um bonito som, e fazer com que fique bom, pouca vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz, olha mais outra vez o ar, o show tem que continuar. Se os juetos não se importam...